A menina do Gêmeo, a Débora, que estava fazendo a estreia dela no Amador, e veio para mais uma... A menina do Gêmeo, eu acho que é... É nervosa, não é aquela expectativa normal, isso aí vai galgando aos poucos e vai ficando mais normal. Mas aquela adrenalina nunca deixa de faltar, que é normal, né? Eu também quando vou competir Jiu-Jitsu, por mais 12, 13 anos de tatame, ainda tem aquela expectativa. Isso nos torna vivo, né? Eu também já lutei, fiz uma lutinha de Jiu-Jitsu, Muay Thai, mas a adrenalina não tem como. Ludmilla! E ando, Ludmilla, para a próxima luta de agora, Muay Thai Amador, Martinho, é com você! E vamos que vamos, hein, Ludmilla, a única luta feliz da noite. Um pouquinho de maio aço, Ludmilla! Vizinha de uma boliga, ela, Carla, para receber o grito da galera! Luta pela galera, Lucas Amador, Valerio! Rádio pela galera, Marcoso! Pressionada! Pressionada! luta amadora única luta feminina da noite muito alta a luta a Ludmila não tem o cartel em mãos aqui ela é de Mano Açú que temos uma boa luta a categoria do Anácio falou até 53 quilos, luta amadora dá pra ver pela caneleira escutou a veleira, primeiro round luta, vamo lá, vamo lá boa Ludmila estudo né uma boa pra frente a canela trabalha bem as mãos Ludmila chutando muito expectativa lá em cima as mulheres não tem isso bem as mãos a Ludmila parece um pouco mais cansada vem as mãos Ludmila com mais envergadura bora lá Ludmila vai no chute a gente sabe que luta por sério Ludmila o cara usou mais as mãos Ludmila mais os chutes trabalhando chute alto com uma boa luta deixa aí nos comentários o que vocês acharam como que vão hein expectativa lá em cima Ludmila de Manhoaçu da Patão Team contra Carla Vieira de Copo Orangas da Indôminos Team gente a red shot segundo round aqui no esporte clube Caratinga que ali esse trecho muito quarto boa mão jogadora cara tem que encurtar pra usar as mãos a diferença nas mãos da Carla trabalhando bem mesclando ali as mãos da Carla entra melhor Ludmila com mais envergadura trabalhando mais no chute luta feminina da noite aquela guerra deu agora o Zico tem uma acalmada para fecho tomando conta do centro do ringue Ludmila então a boa maioria de Ludmila com uma boa mão não do segundo round vai lembrar que é a luta amadora o rapo realmente vale confirmar agora isso é dois minutos não tenho certeza mas vamos agora dois minutos headshot fight combat do esporte clube Caratinga aqui bem no centro da cidade um evento maravilhoso primeiro evento um zero último round ele é o último round o cara aparentemente com mais ímpio Ludmila encurtando o meio da marra blood fight combat é o coração né é o coração né esse também esse também agora aparentemente a cara tem um sangue com uma boa mão a resposta agora é o coração agora é o coração olha aqui é só mais vontade boa luta o que vocês acham que ganhou esse round agora foi um sasso mesmo deu pra ver boa luta vamos que vamos nesse final terceiro round a Ludmila cresceu aparentemente a Carla cansou um pouco os dois primeiros round Carla trabalhou mais a mão uma boa luta feminina amadora não faltou vontade pra lembrar esse é o headshot fight combat aqui em Karatinga Minas Gerais transmissão aqui no território do Peniquim um abraço pra todo mundo que tá aí vamos pro resultado hein é a luta feminina da noite boa luta boa luta